Eu vim para Brasília em 87, eu era membro, com muito orgulho, muita honra para mim, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu vim cedido para a Assembleia Nacional Constituinte, para fazer assessoria jurídica aqui. Quando terminou o processo constituinte, fiquei mais um ano cedido para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e aí teria que retornar ao Rio Grande do Sul para reassumir, para o interior do Rio Grande do Sul, para reassumir uma promotoria, uma cidade do interior muito gostosa, que tem muita saudade, que se chama Cruz Alta. Muito bem. E eu não estava querendo mais voltar, digamos assim, à minha atividade no Ministério Público. Eu tinha estado aqui em Brasília, já estava com uma outra visão do mundo, enfim, e eu não queria voltar mais. E aí eu estava pensando em me exonerar do Ministério Público para poder advogar, que era o que eu poderia fazer. E aí tinha um ex-professor meu, lá da Universidade Santa Maria, que encontrei aqui em Brasília, que é o ministro Nelson Jobim, que também era deputado, constituinte, e não estava querendo mais continuar, digamos assim, na atividade parlamentar, queria parar, queria voltar à atividade privada. E aí, então, nós decidimos. Eu me exoneraria do Ministério Público, ele não correria mais a deputado e nós abriríamos, então, o escritório de advocacia. Mas o norte, o grande, digamos assim, cuidado da nossa atuação é esse atendimento personalizado com o cliente e o atendimento também, o envolvimento pessoal dos advogados, dos sócios, em toda a tramitação do processo, em audiências, julgamentos, preparação de peças, enfim, isso tudo de uma forma muito personalizada. Nós temos alguns temas interessantes, lógico, também não vamos falar em grandes, mas que, digamos assim, ocuparam muito, digamos assim, a pauta da imprensa inteira, enfim, porque foram temas de grande interesse e de grande apelo. Um deles foi, é bem recente, por sinal, pela ordem inversa, a questão da exclusão do conteúdo das redes sociais pelo próprio provedor. Esse assunto, nós estivemos e ainda estamos trabalhando com eles, é um assunto da maior importância. Eu acho que o futuro, primeiro, no aspecto profissional, ele é muito bom, novas coisas surgindo, novas realidades aparecendo, a área regulatória onde a gente atua com muita intensidade, na questão de energia, na questão de petróleo, na questão dos portos, telecomunicações, enfim, são questões que hoje, digamos assim, tem uma envergadura muito grande na área administrativa, no âmbito das agências reguladoras. Enfim, com a advocacia assumindo um papel mais expressivo no aspecto institucional, de pacificação social, nem sempre submetemos conflitos ao contencioso judicial, mas tentando, quase como uma mediação, obter uma pacificação dos conflitos através do diálogo, através das ponderações amistosas, através da compreensão. Enfim, acho que isso tudo começa a assumir uma relevância muito grande propiciada por esses tempos de isolamento que nos levaram a algumas reflexões. O que é importante na vida? O que é substancial? O que é acidental? Ou seja, vale a pena a gente continuar cultuando aqueles valores que são acidentais? A ostentação, a demonstração de força, a demonstração do poder. Quando a gente vê que uma pandemia dessas pode nos consumir a todos e a vida termina logo ali. Então, me parece que nós todos ficamos mais seletivos. Eu preciso avaliar melhor se vale a pena um conflito ou se não vale a pena eu renunciar um pouquinho e, através do diálogo, chega a uma composição. Então, eu acho que é importante que, acima de sucesso profissional, de sucesso econômico-financeiro, acima disso tudo, nós temos que ter presente esses valores éticos, esses valores morais, que só isso pode nos conduzir ao futuro melhor e mais justo para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.